Existe um tipo de pergunta que eu recebo bastante, que é mais ou menos assim. Como não pensar demais nas coisas? Ou como esquecer um medo ou uma preocupação? O que a ciência tem a dizer sobre as nossas ansiedades e obsessões? Principalmente desse clima que a gente está vivendo hoje, que basicamente todo dia é uma desgraça nova ou uma aflição diferente. Será que existe um jeito de pensar menos nas coisas? Eu vou tentar responder isso e outras coisinhas aqui nesse vídeo. Aliás, seja bem-vindo. Eu me chamo Thiago e esse é o Ludo Responde. O quadro onde eu tento responder os inscritos usando ciência, filosofia e gifs ruins. Bom, existe um jeito para parar de pensar naquela coisa que está consumindo a sua paz. Em 1863, o filósofo Dostoyevsky propôs o seguinte desafio. Para o que você está fazendo, para tudo. E tenta não pensar num urso polar. Eu vou até fazer silêncio para que você possa se concentrar. Difícil, né? Só de ter ouvido o nome do bicho, é bem provável que agora ele esteja na sua cabeça. O cientista Daniel Wegner explica por que isso acontece. É que, enquanto uma parte do cérebro obedece o comando e faz de tudo para não pensar no urso polar, uma segunda parte tenta ajudar, verificando a cada segundo se a gente não está mesmo pensando no urso. Isso cria uma espécie de paradoxo mental, porque uma parte do cérebro quer esquecer, mas a outra, tentando ajudar, não deixa. Wegner chamou esse fenômeno de processo irônico, e depois de anos de pesquisas e estudos nessa área, a conclusão que ele chegou, basicamente, é que a mente humana não entende a linguagem do não. Quanto mais a gente se esforça para não pensar numa coisa, mais a gente pensa nela. Enfim, mas como essa informação nos ajuda? É que sabendo como o seu cérebro se comporta, fica mais fácil dialogar com ele. Se você quer deixar de pensar numa coisa, seja um medo, uma situação, ou até mesmo uma pessoa, não adianta tentar esquecer, porque a mente não trabalha dessa forma. O melhor que você pode fazer é tentar redirecionar o seu foco. E como funciona isso? Aqui fica um pouco difícil definir, afinal, cada pessoa funciona de um jeito. Eu, por exemplo, sou apaixonado por universo, dinossauros e helicópteros. Sim, não faz muito sentido. Mas, eu sei que qualquer um desses assuntos, se eu começar a ler sobre eles, eu simplesmente não paro, prende muito a minha atenção. Então, quando eu estou me sentindo ansioso, eu já percebi que mergulhar nesses temas me dá uma chance para esquecer o motivo da minha ansiedade. Nem sempre funciona. Às vezes a preocupação é tão grande que ela se recusa a sair da cabeça. Nesses casos, a gente pode apelar para o papel. Sim, nosso bom e velho amigo papel. A gente pode fazer uma lista de razões pelas quais o nosso medo não vai acontecer. Ou, se acontecer, razões pelas quais a gente ficaria bem. Afinal, se você está aqui agora, é porque você aguentou firme mesmo nos seus piores dias. Então, mesmo que os seus maiores medos se tornem realidade, é bem provável que você vai se adaptar a eles. Assim como você se adaptou a tudo o que aconteceu até aqui. Resumindo, tentar não pensar no urso polar só faz com que você pense mais nele. Se você quiser esquecer o urso, mude o foco. Pensa num elefante. Se mesmo assim o urso insistir em morar na sua cabeça, talvez seja a hora de enfrentá-lo, escrevendo um papel porque ele não é tão assustador. Quem sabe até você descubra que ele é meio patético. Afinal, é bem provável que você seja mais forte do que você imagina. Tiago, me conta uma piada. Conto. O que é o que é? Um pontinho vermelho que pula e dança na floresta. Um morango tango. Entendeu? Morango tango. Porque ele é vermelho e ele dança. Tiago, me conta outra piada. Claro, quem sou eu para negar o pedido do público? Acharam a ossada de um animal pré-histórico em território brasileiro. Qual o nome da empresa? O mamute nacional. Entendeu? O mamute nacional. Paulo Henrique conta uma curiosidade sobre o universo. Ok, Paulo. Eu vou tentar. Os buracos negros estão em alta, né? Eu acho que nunca se falou tanto nesse assunto na mídia. E ainda bem, porque eles são incríveis. Só que assim, apesar de adorar esse tema, eu sempre tive dificuldade de visualizar um buraco negro. Tem muitas imagens e vídeos por aí que explicam como eles são, mas eu nunca entendi muito bem para o que exatamente eu estava olhando. Chegou num ponto de eu pensar, será que isso é um buraco mesmo? Será que se eu enfiar um canudo lá dentro, ele vai sair em outra dimensão? Talvez numa sala branca? E eu vou conseguir tomar a toddy diretamente na caneca dos deuses? Até que um dia eu li uma descrição do Stephen Hawking, que finalmente me ajudou a entender o que diabos é um buraco negro. Imagina o seguinte, se você atira uma bola de canhão para o céu, ela vai subir até uma determinada altura e depois vai ser puxada de volta para a Terra, certo? Se você quiser que essa bola não volte mais, que ela saia do planeta e vá para o vácuo do universo, você precisa vencer a força da gravidade terrestre. Para conseguir isso, a bola precisa viajar a pelo menos 12 km por segundo. Esse é o valor da velocidade de escape do nosso planeta. E ele varia de acordo com a massa. Um objeto como o Sol, por exemplo, é muito mais denso do que a Terra, então a velocidade de escape dele é maior. Para uma bola de canhão escapar do Sol, ela teria que viajar a mais de 100 km por segundo. Para se ter uma ideia, em média, um tiro viaja a menos de 1 km por segundo. Então, perceba que nós estamos falando de velocidades altíssimas. A luz viaja a 300 mil km por segundo. Por isso, para ela não é nada difícil escapar do Sol e chegar aqui na Terra. Só que assim, no universo existem objetos bem mais densos do que o Sol. Um jeito de visualizar um buraco negro é imaginando uma estrela tão densa e com a gravidade tão forte que para escapar de lá, uma bola de canhão precisaria viajar a mais de 300 mil km por segundo. Ou seja, o buraco negro é considerado um buraco porque a velocidade de escape dele é tão alta que nem a luz consegue escapar lá de dentro. Ah, acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido e obrigado em dobro se você puder compartilhar. Lembrando que se você gostou daquela parte do buraco negro e quiser conhecer outras curiosidades sobre o universo, esse livro do Stephen Hawking é maravilhoso e você pode comprar com desconto num link que eu vou deixar aqui na descrição. Toda vez que alguém clica, uma parte do dinheiro vai para o meu canal. Isso me ajuda demais. Então, muito obrigado. O Ludo Viajante existe graças a uma campanha de financiamento coletivo. Isso porque eu levo um bom tempinho para pesquisar e editar cada vídeo. E digamos que o YouTube não gosta muito dessa demora. Ele está sempre pisando no meu canal, seja cortando o alcance ou desmonetizando. Por isso, se você quiser dar uma forcinha, eu agradeço demais. Com três reaizinhos já dá para fazer isso. Em troca, eu te ofereço algumas recompensas e o Ludo Viajante continua existindo. Para saber mais, é só clicar aqui na tela. e o Ludo Viajante